Pessoal, hoje eu consegui filmar uma coisa que eu queria tanto, como tirar os tijolos, né? Em alguns lugares se falam lajotas, de cima do caminhão e para colocar no chão. Super maneiro. Ó, o caminhão tá ali. Ô, bem, o moço não acha que vai filmar não, né? O pai tá ajeitando o chão aqui, ó, pra não ficar torto. Olha, gente, bem certinho, né? Aqui. Vamos ver se eu consigo pegar aqui na hora que ele baixar aqui, porque eu não posso ficar aqui, né? Eu acho que vai dar certo onde ele vai colocar. Ó, os caminhões com a sapata no chão. Olha lá, gente, olha aqui. Fantástico, nossa! Eu nunca tinha visto isso. Como tirar lá de cima do caminhão. Tudo na mão, hein, gente? Meu Deus! Descarregar igual antigamente? Agora vai ficar tudo isso, meu. Tem que ajeitar, né? Bem certinho pra ele vir certinho. Ele tem que ir controlando lá, ó. Pelo que eu tô entendendo, né? Vou afastar aqui do alto e show. Tá brincando, vai no lugar certo. Vai ajeitando aqui, a gente tá os outros. Tem que encostar aí, ó, né? Vocês que vendo, ó? Olha, gente, que fantástico. Pronto. O que a gente deixou ali, solta as cordas. Oi! Legal, né? Então, gente, assim que eles descarregam os tijolos. Legal pra caramba. Eu nunca tinha visto. Tá aí mais um vídeo para o canal. Tchau, gente. Fui! Tchau, tchau. Obrigado.